A Associação Esportiva Amarelinhos de Rolim de Moura, a SEAR, se organiza para a realização da primeira caminhada e corrida Páscoa Solidária, que acontece dia 8 de abril. Reunimos aqui para a gente lançar um evento solidário da nossa equipe da Atletiva Amarelinhos Rolim, que hoje começa a se tornar a SEAR, Associação Esportiva Amarelinhos Rolim. Então o objetivo é a gente fazer uma corrida e uma caminhada solidária no dia 8 de abril de 2023, a partir das 16 horas ali na pracinha do bairro Jequitibá. O objetivo da corrida é ajudar as pessoas mais necessitadas. Está ajudando as crianças aqui do município de Rolim de Moura, a gente vai fazer essa corrida 5km e tentar buscar as pessoas, o sedentarismo também, tirar algumas pessoas aí que queiram participar com a gente. A inscrição é uma inscrição praticamente simbólica, bem simples a inscrição, vai ser apenas uma caixa de chocolate, que a pessoa vai estar colaborando com a gente, para a gente fazer as doações aí no domingo de Páscoa. Esse evento será realizado dia 8, sábado de Aleluia, às 5 horas da tarde, a gente vai fazer ali no loteamento de Jequitibá, a largada vai ser lá na praça, da praça ali do loteamento de Jequitibá, lugar bem bacana, onde bastante gente já faz algumas caminhadas, algumas corridas ali. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo telefone 98412 1575. A largada será dada deste local, percorrendo várias ruas e avenidas do bairro Jequitibá, modalidade esta aberta para todas as faixas etárias. Os amarelinhos de Rolim de Moura contam com a sua participação nesta ação solidária.